Oi, tudo bem? Gente, eu não tô conseguindo postar aqui no YouTube Eu comentei que eu estou em São Paulo E as coisas aqui estão tão intensas Eu tô todo dia pra cima e pra baixo resolvendo coisas Visitando pessoas, visitando lugares E não tô conseguindo fazer mais nada Mas pelo fato de eu estar em São Paulo Eu recebi e-mail de algumas meninas perguntando se a gente podia fazer um encontrinho Pra gente se conhecer E aí eu vim aqui no YouTube perguntar se mais alguém quer ir Mais alguém daqui de São Paulo Se quer, sei lá, sentar uma tarde em algum lugar Pra gente conversar um pouquinho Eu não decidi o dia ainda Talvez primeira ou segunda semana de janeiro E eu também não sei um lugar Porque eu tô um pouco por fora dos locais de São Paulo Se alguém tiver alguma sugestão, fala pra mim Que eu vou ficar super grata Mas é isso, eu vim aqui convidá-las pra, sei lá, fazer um encontrinho E a gente sentar e se conhecer ao vivo enquanto dá, né? Enquanto eu tô por aqui Tá bom? É isso Eu vou deixar o link do post do blog aqui embaixo Pra gente falar um pouquinho também pelos comentários Ou mesmo aqui nos comentários do YouTube E quem quiser ir é só dar um alô Que eu vou pensar num lugar que seja legal pra todo mundo Tá bom? Um beijo se eu não voltar aqui antes Feliz Natal Até mais Tchau